Os acidentes seguiram neste sábado na região e, infelizmente, com vítimas. Este aconteceu por volta das 13h45 na BR-163, em frente a um laticínio, nas proximidades do estádio da Palmeirinha, em Barracão. Nesta ocorrência, um VW Gol e uma carreta se envolveram. O condutor do Gol não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. O condutor da carreta não teve nenhum ferimento, mas estava bastante abalado por conta do ocorrido. A vítima deste acidente fatal foi identificado como Matias Alves, de 21 anos. O Corpo de Bombeiros realizou a sinalização e organização do trânsito, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para os procedimentos cabíveis, assim como também a remoção do corpo. As causas do acidente serão investigadas. Por conta do acidente, o trânsito ficou paralisado em ambos os lados da via.